Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Bruno Brasil. Obrigada pela presença, Bruno. Obrigado, Juliana. Eu é que agradeço a presença aqui no Conexão Ciência. Vamos conversar daqui a pouco sobre as microalgas. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Em busca de novas alternativas para a produção de biocombustíveis, a pesquisa tem investido cada vez mais nas microalgas. Além de ter potencial para dar um ganho na produtividade, elas garantem uma produção mais limpa e sustentável. Bruno, então o que são as microalgas? Bem, Juliana, as microalgas são o que nós chamamos de microorganismos fotossintéticos. Assim como as plantas, elas capturam a luz solar e o gás carbônico atmosférico e obtêm energia e crescem a partir disso. Elas são um componente muito importante do que nós chamamos do fitoplâncton, que é encontrado tanto em águas salgadas, nos mares, quanto em corpos de água doce. Então, esse fitoplâncton é composto por organismos microscópicos que têm essa capacidade fotossintética que eu citei. Essas microalgas, a gente pode dizer que são aquelas mesmas que se utiliza para fazer um sushi, por exemplo? No caso, para o sushi, para essas aplicações culinárias, se utilizam as macroalgas. São algas que são até mais conhecidas, que nós costumamos observar nas praias, quando visitamos, principalmente nas praias do Nordeste brasileiro. E no caso do sushi, é uma alga vermelha que é utilizada, mas que adquire aquela coloração mais escura depois da preparação. As microalgas, mais especificamente, como eu falei, são microscópicas e têm uma característica diferente. Não dá para ver a olho nu, então, né? Não, não. Nós conseguimos observar, quando tem uma floração de microalgas em um corpo d'água, um turvamento verde. Então, aquela água que, às vezes, não tem uma aparência de estar muito limpa, ela, na verdade, tem uma floração de microalgas ali, que dão aquele esverdeamento no corpo d'água. E como é que elas são cultivadas? Bom, para a produção de biomassa, que é a aplicação biotecnológica do que nós estamos falando aqui, eu quero produzir biomassa para usar essa biomassa e convertê-la em biodiesel ou bioetanol, para a produção de biocombustíveis. Então, elas vão ser cultivadas no que nós chamamos de fotobiorreatores. O tipo mais simples que a gente pode entender é como se fosse um tanque de água aberto, onde as microalgas crescem ali. Ele tem uma profundidade rasa de 30, 40 centímetros no máximo e é como se fosse uma piscina. Claro que, na aplicação biotecnológica, nós trabalhamos com eles em desenhos como se fosse um zero, que nós chamamos de raceway. Também temos os tipos de fotobiorreatores fechados, que permitem um controle maior da produtividade dessas microalgas, evitando contaminações que aparecem nos tanques abertos, trazidas pelo vento, por insetos, por aves. Então, na prática, elas são retiradas dos lugares de origem delas e levadas para esses tanques, é isso? Exatamente, exatamente. Então, você tem que ter essa infraestrutura onde você vai cultivá-las, utilizando técnicas que já são utilizadas, por exemplo, para a aquicultura, né? Entra dentro de uma técnica de cultivo que aquicultores estão mais familiarizados. E por que elas têm, então, essa capacidade de produzir biocombustíveis? Bom, não são todas as espécies de microalgas que são propícias para serem utilizadas para a produção de biodiesel ou bioetanol. Mas, esses micro-organismos, eles crescem e produzem biomassa muito rapidamente em grandes volumes. E isso permite que você selecione alguma espécie que acumule, por exemplo, muito óleo, que é a substância de reserva dela, ela acumula energia na forma de óleo. E algumas outras acumulam na forma de amido. Então, aquelas que acumulam óleo, você pode extrair esse óleo e produzir biodiesel. Aquelas que acumulam muito amido, você pode quebrar esse amido para a produção de etanol, fermentá-lo e produzir etanol. E essa capacidade das microalgas, ela foi descoberta recentemente? Como é que foi descoberta? Na verdade, a viabilidade técnica de se produzir biocombustíveis a partir de microalgas, ela já é conhecida há algumas décadas. Os primeiros trabalhos datam da década de 50, século passado, e foram realizados nos Estados Unidos. E nós tivemos programas de utilização de microalgas para biocombustíveis que foram conduzidos durante a década de 80 e 90 nos Estados Unidos e no Japão, que desenvolveram boa parte da tecnologia que nós temos disponível hoje. Acabaram que eles foram descontinuados na década de 90 e no final da década de 90 o programa japonês, por causa da redução do preço do barril do petróleo, do combustível fóssil, o que mostrou-se que isso não tinha tecnologia para ser competitivo com esse combustível fóssil naquele momento. Mas agora, de cerca de 5 a 8 anos para cá, teve um ressurgimento do interesse na utilização de microalgas para a produção de biocombustíveis. Mas aqui no Brasil as pesquisas são recentes? Sim, o Brasil, ele tinha algumas iniciativas descentralizadas e não organizadas com foco definido em biocombustíveis em algumas universidades e institutos de pesquisa. Porém, a partir de 2005, nós podemos colocar que alguns projetos maiores foram iniciados. A Petrobras iniciou o seu projeto com microalgas, nós tivemos iniciativas da FINEP, do CNPq e da própria Embrapa agora. A Embrapa, então, ela coordena uma rede de pesquisas com as microalgas. Quando é que começou esse trabalho? Sim, nós iniciamos essa linha de pesquisa de microalgas para a produção de biocombustíveis na Embrapa em 2012. E nós estamos conduzindo alguns projetos em rede, onde nós temos parceiros tanto de instituições, outras unidades da Embrapa, como instituições como universidades federais e institutos de pesquisa como a Fiocruz. Então, esses parceiros colaboram conosco e nós colaboramos com eles para tentarmos chegar em uma abordagem multidisciplinar, um esforço conjunto a tornar uma realidade comercial a produção de biocombustíveis a partir de microalgas. E é um trabalho já com produtores, agricultores ou ainda está no âmbito da pesquisa? Não, já existe uma produção dentro de características de aquicultura de microalgas, mas principalmente para a produção de microalgas para alimentação de peixes e de crustáceos, no caso camarão. Então, tem essa aplicação como ração animal. Para biocombustíveis, nós não temos uma iniciativa comercial, privada, iniciada aqui no Brasil. Temos alguns projetos que, até com financiamento grande, com o auxílio do BNDES, em andamento e implementação dessas plantas, mas elas ainda não estão em funcionamento, essas plantas industriais de produção de combustíveis a partir de microalgas. E a escala é viável economicamente? É nesse ponto que é o principal entrave que nós temos hoje para tornar uma realidade comercial a produção das microalgas. Ainda é uma tecnologia cara, se a gente compara com o uso do petróleo ou mesmo dos biocombustíveis de primeira geração, o etanol de cana-de-açúcar ou o biodiesel de soja. Porém, vale lembrar que, e esse é um dos principais objetivos da Embrapa dentro disso, que não foi feito um trabalho de melhoramento genético, de domesticação dessas espécies de microalgas, como foi feito para esses cultivos que nós temos bem avançados, como é o caso de cana-de-açúcar, de soja, um bom exemplo, o milho, que é a matéria-prima para a produção do etanol nos Estados Unidos. Então, todo o ganho agronômico que eles tiveram em produtividade e a redução de custo, que é consequência disso, ainda não aconteceu com as microalgas. Por isso, nós apostamos nelas e apostamos que, após o desenvolvimento desses programas de melhoramento genético, nós vamos conseguir reduzir, e muito, esse custo de produção, tornando, então, competitivo e uma realidade comercial. Mas já há dados, comparando as microalgas com outras matérias-primas, por exemplo, como a soja, né? Sim. E de quanto que é a produtividade? É, esse seria um dos pontos mais fortes que nós temos para as microalgas. A produtividade de hoje, da soja, você poderia dizer, numa boa perspectiva, que você produziria 500 litros de óleo por hectare de soja plantada. Se você usar esse mesmo hectare para o cultivo de microalgas, as projeções são de 20 mil a 50 mil litros. Então, chegaria a uma produtividade de 100 vezes a produtividade que nós temos com a soja. Com isso, você tem uma sustentabilidade muito maior, um uso da terra muito mais racional e sustentável. Mas hoje, as microalgas, elas também são produzidas comercialmente para outros fins, né? Sim. Quais, por exemplo? Elas são, mundialmente, elas são utilizadas, como eu falei, para a ração animal. São utilizadas também como fonte de pigmentos, beta-caroteno, alguns antioxidantes, que são utilizados não só para alimentação humana, como nutracêuticos, como também como para cosméticos. Tem linhas de cosméticos patenteadas e comercializadas e que geram uma margem de lucro razoável, baseadas inteiramente em pigmentos e antioxidantes de algas. E qual é a perspectiva da pesquisa de quando a produção vai estar concorrendo, por exemplo, com a soja de forma igual? Tem uma estimativa de quando isso vai acontecer? Essa estimativa, ela varia de acordo com as fontes, mais otimistas e mais pessimistas, mas a gente colocaria que isso tende a se tornar uma realidade comercial em um universo de 5 a 10 anos. É claro que os países pioneiros são alguns países europeus, a Alemanha e, principalmente, no caso, Estados Unidos, que já tem uma tradição em pesquisa com microalgas e na busca de fontes energéticas alternativas. Também temos iniciativas no Sudeste Asiático, principalmente a China, mas esses são os grandes líderes mundiais na pesquisa para microalgas. O Brasil tem um enorme potencial, mas que ainda estamos começando a explorá-lo. E quais são as principais localidades aqui no Brasil onde são encontradas essas microalgas? Bom, virtualmente você pode encontrar em qualquer corpo d'água, seja ele de água salgada, seja de água doce. Então, você pode encontrar em, basicamente, todos os ecossistemas. Porém, as iniciativas de implementação de plantas, de produção de microalgas, seja para a ração animal, seja algumas iniciativas de pesquisa que estão sendo feitas, elas estão buscando áreas com alta insolação e onde você tem uma terra que, basicamente, não é agricultável. Terrenos arenosos, praias. Então, nós temos algumas iniciativas no sertão nordestino, em áreas litorâneas do Nordeste. Nós temos uma tradição de trabalhos em agricultura no sul do país, principalmente na região litorânea. Então, são os locais onde estão sendo mais explorados. E, no caso do projeto da Embrapa, nós estamos buscando trabalhar isso também dentro do interior do Brasil, associando a produção de microalgas às usinas de etanol, né? Que produzem aí alguns passivos que podem servir de fonte nutritiva para as microalgas. Que, no caso, é o próprio gás carbônico, produzido pelas usinas de etanol. E a vinhaça, que é um subproduto da destilação do etanol e que é produzido, na verdade, em 10 a 15 litros para cada litro de etanol produzido na usina. Então, isso que é um resíduo, que normalmente é utilizado para a fértil irrigação de cana, pode servir também como substrato para o crescimento das algas. Bruno, então como é que é o processo de pesquisa com as microalgas? Como é que a Embrapa está trabalhando com as microalgas? Bem, a Embrapa tem uma preocupação em fazer uma pesquisa aplicada que vai dar um retorno socioeconômico para toda a sociedade. Tendo isso em vista, nós temos que estruturar projetos de pesquisa que aproveitam as vantagens competitivas que o Brasil tem e adequar essa tecnologia à realidade brasileira. Assim, nós estabelecemos como foco para as nossas pesquisas uma prospecção da biodiversidade brasileira. Nós temos que conhecer as microalgas, as espécies que nós temos aqui. Nós temos uma biodiversidade enorme e um potencial muito grande de explorar espécies que ainda não são conhecidas, não são exploradas em outros países. Aproveitar, acoplar isso a um sistema agroindustrial já de produção de combustíveis, o setor sucro-alcooleiro. É esse que foi escolhido como nosso foco inicial. Então, nós buscamos reduzir o custo de produção dessas algas, cultivando elas em um meio que basicamente sai de graça na usina, que ele é a base de vinhaça e gás carbônico, que são passivos produzidos por essa usina, e aproveitando a grande competência da Embrapa no âmbito do melhoramento genético. Então, nós estabelecemos essas três diretrizes e, com base nisso, nós iniciamos diversas coletas em biomas diferentes do Brasil. Nós temos, então, unidades da Embrapa fazendo coletas no bioma amazônico, fazendo coletas no bioma do Pantanal, nós fizemos coletas no Cerrado, em áreas do sul do Brasil. E nós vamos estudar essa biodiversidade, descobrir quais são essas espécies e qual a potencialidade, quais são aquelas que produzem mais biomassa. Essa biomassa é rica em óleo, então seria uma boa candidata para a produção de biodiesel. Ela é rica em amido e celulose, nós podemos usar essa biomassa para conversão em etanol. Além disso, nós iremos trabalhar com essas que têm uma grande potencialidade, seja para o biodiesel ou para o etanol, nós vamos trabalhar no melhoramento genético delas para que elas cresçam rapidamente na vinhaça, capturando o gás carbônico da usina. Então, nesse meio de cultivo, nós vamos adaptar essas microalgas e fazer um melhoramento genético nelas, para que elas se desenvolvam de maneira eficiente, que seja custo-eficiente o processo ao final. E na prática, então, como é que é feito o melhoramento genético dessas microalgas? Bom, o melhoramento genético pode ser feito de várias abordagens, desde o melhoramento clássico, onde nós trabalhamos selecionando variantes que ocorrem naturalmente em uma população de micro-organismos, assim como na população humana nós temos variações de tamanho, de peso. Então, nós buscaríamos aquelas algas que melhor se adaptam àquela condição de cultivo. Nós podemos induzir, usar agentes mutagênicos, como radiação ultravioleta, alguns agentes químicos que usamos em laboratório, e aí gerar mais variantes ainda e desses variantes selecionar aqueles que crescem melhor nessa condição ou que produzem mais óleo, que produzem mais amido. E partirmos também para a parte de biotecnologia avançada, onde nós poderíamos trabalhar com as técnicas de transgenia, fazendo, então, os organismos geneticamente modificados. Nesse âmbito, nós já estamos trabalhando com caracterização genética, sequenciamento genômico dessas cepas de microalgas, de modo que a gente tenha em mãos as ferramentas para fazer essa manipulação genética delas, para que nós tenhamos essa alga aqui. Tem uma alta produtividade no meio de cultivo que nós queremos, produzindo aquele metabólito de interesse, óleo ou amido e celulose. Então, todas essas fases que você falou, elas já estão acontecendo, né? Ou então está só em fase de coleta? Não. O projeto, ele é organizado em várias ações, algumas acontecem de forma subsequente, não tem como você trabalhar no melhoramento genético de uma alga que não foi coletada ainda. Então, você trabalha isso de forma subsequente. Porém, tem ações paralelas. Nós temos, com as instituições parceiras, algas já caracterizadas, nós já tínhamos algumas dessas também na Embrapa, e essas nós já estamos trabalhando na caracterização genômica delas. Então, estamos trabalhando com algumas promissoras que já tinham, nós já tínhamos um conhecimento de antemão, e estamos enriquecendo a nossa base de melhoramento genético com novas coletas. E é possível identificar, né, na pesquisa, alguma propriedade, alguma utilização da microalga que não seja para a produção de biocombustível? Sim. Já preocupando também com essa questão do custo de produção de um biocombustível, que é um mercado enorme, mas tem baixo valor agregado, nós teríamos que acoplar essa produção a um produto de maior valor agregado. Como eu falei, já existem alguns produtos que são produzidos a partir de microalgas. Tem mercado, são antioxidantes, por exemplo, de cosméticos, nutracêuticos, pigmentos. E nós podemos, dessa mesma biomassa que nós vamos tirar o óleo para a produção de biodiesel, a biomassa residual pode conter alguma dessa molécula de interesse. Então, a ideia é produzir mais de um produto a partir da mesma biomassa. Portanto, nós também estamos caracterizando, principalmente, esses pigmentos que as algas produzem. E as microalgas também, elas se destacam muito na área ambiental, né? Que tipo de aplicação que elas têm nessa área ambiental? Sim. As microalgas são consideradas aí a terceira geração de biocombustíveis, né? Nós temos os de primeira geração, a partir do caldo de cana, a partir do óleo da soja. Nós temos os de segunda geração, que é o etanol, a partir da celulose. E é tido como a terceira geração a produção de biocombustível a partir de microalgas. Por quê? Porque ela é a que tem menos, assim, menor possibilidade de competir com a agricultura de alimentos. Ela é mais sustentável do ponto de vista ambiental. Ou seja, ela usa uma menor parcela de terra, porque ela tem uma produtividade muito maior. Ela não precisa que essa terra seja fértil. Pode ser um terreno arenoso, um deserto, uma praia, porque ela cresce, na verdade, sobre a água. A própria água dela não precisa ser uma água potável, que é usada na irrigação dos outros plantios de soja, de cana. Você pode usar uma água residual, como é o caso da vinhaça, que é um efluente agroindustrial. Ou mesmo um efluente de uma estação de tratamento de esgoto municipal. Além disso, ela tem uma captura de gás carbônico muito mais eficiente do que uma árvore terrestre, um eucalipto que eles usam para compensar cotas de carbono, por exemplo. Então, ela tem uma eficiência muito maior. E isso é muito interessante, porque você pode acoplar o cultivo de uma microalga a uma termoelétrica, a uma cementeira, a uma usina de etanol que produz CO2. Então, todas essas características fazem com que seja mais sustentável e que tenha a capacidade de mitigar passivos ambientais que são gerados em outras atividades. Então, quais são as perspectivas para o futuro em relação à pesquisa com as microalgas? A perspectiva é que se tenha avanços tecnológicos cada vez mais rápidos, pois nós temos cada vez mais grupos de pesquisa e grupos privados no mundo inteiro trabalhando e investindo nessa tecnologia. e que isso chegue a uma realidade comercial em um futuro próximo. Os principais desafios tecnológicos em relação ao cultivo, seria a produção, seria basicamente o quê? A escolha da espécie microalga e o melhoramento dela. O tipo de cultivo que você vai usar, que você tem que utilizar um meio de cultivo barato. Então, nós estamos apostando aqui na vinhaça e a captura do gás carbônico. E tecnologias de processamento dessa biomassa, a colheita dessa biomassa, a extração do óleo, ainda são etapas custosas. Então, existem muitas pesquisas em andamento para gerar uma nova tecnologia mais barata, mais custo-eficiente para reduzir esses custos de produção. Então, existem diversas etapas que são gargalos ainda para tornar uma realidade comercial, a produção de microalgas. Mas que estão, tem muitos esforços, não só da Embrapa, mas do mundo inteiro, correndo atrás disso, que é uma tecnologia muito promissora. Mas apesar do Brasil ainda, as pesquisas terem iniciado recentemente no Brasil em relação a outros países, comparando com esses outros países, como é que está o Brasil? O Brasil, ele tem grandes vantagens naturais. Auto-insolação, disponibilidade de água, de terra, grande biodiversidade, mas ele ainda não tem estruturadas iniciativas comerciais como nós temos nos Estados Unidos, temos na Europa e algum começo também no Sudeste Asiático. Então, o Brasil tem um enorme potencial, mas ele é necessário que sejam feitos esforços conjuntos para que nós consigamos acompanhar o passo do que está sendo feito no mundo. Mas é claro que isso vai ter que se adequar a cada realidade do país, cada realidade regional. E nesse caso, nós temos a vantagem de trabalhar aqui no Brasil e fazer a tecnologia para as nossas necessidades. Bruno, e a Embrapa faz parcerias com outros países nessa pesquisa específica? Sim. A Embrapa sempre busca novas tecnologias, formas de colaboração, não só dentro do Brasil, mas internacionalmente. Então, nós temos iniciativas de colaboração já iniciadas com o Chile, que também tem interesse na produção de biocombustíveis a partir de microalgas, já que eles não têm muita terra disponível e tem um grande deserto que ocupa boa parte do território. E com os Estados Unidos, no caso, com a Texas AM, que nós iniciamos algumas conversas, focando em parcerias para, também, tecnologias focadas em microalgas e produção tanto de biodiesel quanto de etanol. Mas no caso do Chile, também eles possuem vantagens em relação ao potencial? Existe a mudança na questão das microalgas no país? No caso, eles investem nisso porque é sempre estratégico diversificar fontes energéticas e eles têm que focar na produção de biocombustíveis. E eles não têm uma área que eles podem plantar cana-de-açúcar ou grandes áreas para plantar soja, tem um grande deserto ali. Um grande deserto tem muito sol, tem muita terra que não compete com a agricultura por alimentos. Então, por isso, o interesse deles é investir nisso. Eles iniciaram até antes do Brasil as grandes parcerias, as grandes iniciativas para microalgas, para combustíveis. Ok, Bruno. Então, muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários das reprises. Ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista ao programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho